DJs, novidades A gente da saca bunda Cando chega no boda Cando passa na rua Cando chega na escola E a la bolsa de me saca bunda Desta saca bunda E a la bolsa de me saca bunda Desta saca bunda Tal es boy DJ E a la bolsa de me saca bunda E a segunda a segunda a segunda Esta luta e uma maluca Quando chega todo boda para, quando anda todo mundo baba Essa é a rainha da noite, nenhum pai dela mais lhe fala Esse é a mana mexer a bunda, esse é a mana em penar a bunda Ele gosta de me secar a bunda, de dançar a bunda Quando chega na festa, ele gosta de me secar a bunda Quando chega no boda, ele gosta de me secar a bunda Quando passa na rua, ele gosta de me secar a bunda Quando chega na escola, ele gosta de me secar a bunda Ele gosta de me secar a bunda, de dançar a bunda Ele gosta de me secar a bunda, de dançar a bunda De andar ela mata, de pena ela coxa Ela gosta, ela gosta, ela gosta Quando chega na festa, ela gosta de me saca bunda Quando chega na escola, ela gosta de me saca bunda Que ela gosta de me secar bunda Vai Que ela gosta de me secar bunda Vai Que ela saca bunda E Suculenta